Opa, rei, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje a gente vai continuar, então, esse foi uma série mais longa, né? Duas semanas de série e tal, mas é porque o joguinho era um pouquinho mais desafiador. Então a gente vai continuar de onde a gente parou, a gente tinha feito o nosso tanque atirar. E aí, vamos lá, olha aqui como é que tava. Tá aqui o tanque, ok? Eu vou dar um disparo aqui pra que você veja o que acontece, olha lá. A bala saiu de dentro do tanque, tá indo embora, muito bem. E vai chegar um momento em que ela vai passar dos limites da tela e olha aqui, a barra de rolagem acontecendo. E aí o Chrome tem uma mágica aqui, que é quando o objeto passa pra cima, então quando o top dele passa pra negativo, pra mais do que menos um, ele não tá aparecendo na tela mais e tal, ele não impacta mais na rolagem. Mas se eu der um quilo horizontal, você vai ver que a barra de rolagem vai crescer para sempre aqui. Olha aí, que interessante, tá vendo? Vamos lá, tentar perseguir esse tiro, olha ele lá no canto. Então, quer dizer, essa bala que eu disparei, esse projétil aí, vai ficar sendo processado para sempre. Além disso, você notou que o projétil não tá caindo, não tem gravidade, olha aí que legal. Ok? Então, muito fácil lançar um foguete para o espaço assim, né? Muito bem, vamos lá então, vamos trabalhar nessas coisas. Aqui. 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 Então, olha só, eu criei no projétil, na bala aqui, uma propriedade Alive. E aí aqui a gente vai fazer o seguinte, na hora que seta o X, eu vou fazer, se maior que 2 mil, a Alive é falsa. Na hora que seta o Y, se for maior do que 2 mil, não, no caso do Y, se for menor do que menos 20, vai, quer dizer, ele desceu, porque a gente vai pôr gravidade nisso, né? Então, Alive é falsa, ok? O que é 2 mil? Aqui é um número que eu chutei para a largura da tela, estou imaginando que a maior tela aqui vai ter 1980, botei mais 20, para dar uma folga e se passar disso, Alive é falsa. Muito bom. Agora, aqui embaixo, no loop, a gente vai fazer if dis.alive. Então, só vai processar se estiver vivo. Se não, remove o elemento do HTML ali. Acho que não é um bom momento de fazer isso. É melhor eu transformar a Alive numa propriedade. Isso aí, muito bom. Desse jeito, ok? Então, na hora que ele seta o Alive, se citar como falso, eu removo o HTML. Muito bom. E aí, no loop do jogo... Eu vou remover os que não estão Alive. Muito bom. Uhum, vou botar esse negócio aqui para baixo, aqui. Então, está lá a lupa, bols tenho os vários projéteis, né? Muito bem. Agora, aqui eu vou dar um disparo. Eu errei alguma coisa? Ah, claro. O tanque tem que ter um Alive nele também. Projéte o tanque. Alive é true. Senão, ele vai arrancar o próprio tanque do loop, né? O tanque é um loop, bol. Aê, agora está funcionando. Muito bom. Vou dar um tiro, olha lá. Ok? Você vai ver, quando passar, ele vai piscar a barra de rolagem aqui. Bom. E aí, ela some agora. Por quê? Chegou a 2.000 de largura. Então, se eu chamar a lupa, bols aqui, agora você vai ver. Só tem um objeto. Só o tanque. Vou disparar de novo. Vou chamar a lupa, bols enquanto isso. Olha lá. Tem dois objetos. O tanque e o projétil. A barra de rolagem apareceu. Sumiu. Chamo a lupa, bols de novo. Bom. Não tenho mais o projétil lá. Muito bem. Agora, eu vou colocar... Eu vou depois tirar essa barra de rolagem. Você entendeu, né? Vou, no final, colocar um overflow hidden no bar aqui para não ter rolagem e tal. Mas deixa ela ir por enquanto, porque ela está servindo de inspetor para mim. Eu estou vendo se o projétil está funcionando ou não usando a rolagem. Bom. Passo seguinte. A gente vai fazer uma gravidade agora. Aqui, o certo seria ser uma constante, né? Então, a gravidade aqui vai ser 0.2. Eu não faço ideia de quanto é bom. Muito bom. Delta Y menos igual a gravidade. Vamos ver o que acontece. Bom. Acho que 0.2 é muito. Está nem saindo da boca do canhão. Olha lá. E seria legal também que dentro do canhão, esse loop aqui funcionasse sem gravidade, né? Então, a gente vai dar aqui um prazo para ele aqui, em que ele vai funcionar sem gravidade. Que vai ser, sei lá, quatro interações do loop. Então, olha lá. Agora está saindo da boca do canhão, pelo menos. Mas, essa gravidade aqui é muito forte. Vamos diminuir aqui. 0.02. Olha aí. Agora subiu. 0.02. Acho que está bom desse jeito, hein? Olha lá. Ok? Quer dizer, o cara tirar em 45 graus, vai chegar lá no canto da tela. Está de bom tamanho. Eu estou achando o jogo meio lento, né? Está demorando para... A gente só tinha como saber isso de verdade no final, né? Então, vamos aumentar a velocidade aqui, diminuindo esse interval. O certo aqui, cara, é eu usar... Eu não usar interval aqui, e usar animation frame. Mas eu não vou mexer nisso nessa série de vídeos, tá? Porque usando animation frame, aí eu preciso compensar o tempo. E eu acho que para quem está começando com jogos aqui, compensar o tempo vai complicar um pouco o algoritmo. Então, deixa assim. Olha lá, o canel está se mexendo bem mais rápido. E agora o projeto está em uma velocidade interessante. Olha aí. Muito bom. Agora acho que a gente pode... Deixa eu disparar várias aqui. Eita, teve uns que pararam no ar. Olha lá que legal. Bugs, defeitos. Vamos investigar isso aí. Bom. O que eu posso fazer agora aqui, que acho que vai... Já vai dar uma boa melhorada nas coisas. É... Overflow Hidden. Muito bem. Aí a gente não ganha aquela rolagem. Mesmo que o projeto passe... Dos limites da tela. Legal? Funcionando. Agora, no próximo vídeo, a gente vai debugar esse erro aqui. Ok? E aí vamos colocar um alvo para a gente tentar acertar o alvo. Beleza? Então é isso aí. Até o vídeo de amanhã. Valeu! E aí Legenda Adriana Zanotto